Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho de DevOps no iFood, um pouquinho de SRE, um pouquinho mais do escopo do nosso dia a dia e como a gente trata as coisas lá dentro do iFood. Então a minha palestra hoje é DevOps no iFood, como que é o nosso dia a dia. Bom, eu sou Eduardo Chimene Soares, eu sou gerente de tecnologia no iFood, eu já estou lá há bastante tempo no iFood, já estou há 4 anos no iFood. Então, estou no iFood desde quando era bem pequenininho, quando a gente era 10 pessoas em tecnologia, hoje nós somos praticamente 300 pessoas em tecnologia. E bom, cara, sou amante de tecnologia, sou amante de automação, já trabalho com essa parte de cloud, DevOps há bastante tempo, acho que antes até, não antes do tema existir, né? Porque também não é demais, mas o cloud já trabalha mais desde 2010, mais ou menos. E também sou um dos organizadores do DevOps desde Campinas, que vai acontecer em outubro. dia 25 de outubro, estão todos convidados, apoiados, os patrocinadores estão convidados a dar dinheiro e ajudar. Bom, vamos lá. Antes de começar aqui, acho que todo mundo conhece o iFood, essa é uma pergunta que eu não faço mais, na verdade, né? Ou tem alguém que não conhece o iFood? Puts, valeu. Não, maravilha. Mas todo mundo sabe quem são os clientes do iFood? Também. Porém, restaurantes são clientes do iFood, motoboys são clientes do iFood. A gente é uma plataforma hoje não só para pedir a comida, mas sim para fazer as pessoas sobreviverem. Então, o escopo acaba sendo bem maior do que somente a gente fazendo pedido de comida. Tá? Então, essa é a interface que a gente usa. Tem várias interfaces que tem vidas ali, pessoas ali, como ele falou, pô, se tem a questão do psicólogo, pô, tem a vida do cara que abriu um restaurantezinho e botou a plataforma lá. Então, fazer isso acontecer é super importante. Assim como a questão de motoboys, entre outras coisas. Bom, primeiro vou mostrar alguns números do iFood. Desculpa, minha palestra está um catado, tá? Eu estava preparado para falar cinco minutos, tá? Só para avisar para vocês. Então, vou apresentar o iFood falando um pouco de números do iFood, tá? Então, o iFood hoje, a gente processa mais de 17 milhões de pedidos por mês, tá? Sendo que a gente chega a processar mais de 150 pedidos em uma hora. É bastante coisa, tá? Fazer 17 milhões de pedidos. Quando eu entrei no iFood, a gente fazia 300 mil pedidos por mês. Então, em quatro anos a gente deu um bom salto aí na brincadeira. Além disso, a gente chega a bater 80 pedidos por segundo, tá? Que dá uma média nesse número de 40 pedidos por segundo. Sendo que o pedido em si é a parte mais simples do negócio, né? Simplesmente é o checkout. Agora, a entrada no app, a listagem, toda essa parte, que é a parte pesada na brincadeira. E aí, a gente chega a bater mais de 700 mil pedidos num dia. Então, assim, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, ah, putz, como você aprendeu a trabalhar com escalabilidade, essas coisas? Cara, eu não sei. As coisas foram acontecendo. Eu acho que a necessidade chegou e a gente foi fazendo coisas, quebrando micro serviços, entre outras coisas, que foi acontecendo, basicamente. Mais um pouquinho de números, tá? A gente tem uma base de mais ou menos 60 mil restaurantes, são 60 mil vidas ali muitas vezes. Às vezes, não, se você pegar um Habibs também não é uma vida, o iFood, mas se você pegar o tiozinho ali da esquina, a vida dele é aquele negócio ali. A gente está presente em mais de 500 cidades aqui, falando só de Brasil. A gente, com logística, pensando no nosso competidor Uber Eats, na verdade, a gente faz tracking das coisas, a gente faz mais de 3 milhões de pedidos, e a gente tem mais de 200 mil motoboys na nossa base. Mais de 12 milhões de usuários conectados ao iFood, usuários ativos, e mais de 300 mil usuários simultâneos em uma hora. Todos fazem pedido? Obviamente não. Isso é uma coisa que a gente tem que melhorar. O cara sempre entra e faz pedido. Eu gostaria de fazer muito mais. Mas hoje a escala do iFood acaba sendo bem grande nesse ponto. E, cara, a gente chega a bater mais ou menos 50 mil requests por segundo. Então, em horário de pico, com push, com marketing extremamente agressivo, vocês devem receber voucher todo dia do iFood, que está até encheu o saco um pouco já. Tá não? Tá não? Valeu o feedback aí. Maravilha, então. Vamos lá, hein? Mas quando o Jerval cheiriza também. Então, assim, essa pancada acontece aí diariamente na nossa plataforma. E quais são os desafios do crescimento? Cara, quando eu entrei no iFood, nós éramos 10 pessoas em tecnologia, o alinhamento entre desenvolvedor e a operação era muito simples. Rodar DevOps era meio padrão. Acho que pessoas que viveram ali, acho que o Thiago que está aqui, ele viveu ali um pouco de tempo ali no iFood, ele é da empresa do grupo. Então, era muito fácil. Dava um problema, todo mundo ficava sabendo. Dava, acontecia alguma coisa, a gente ia implantar alguma coisa, todo mundo ficava sabendo. Então, assim, existia um alinhamento muito fácil das coisas acontecerem. Não era algo forçado. Vou implantar DevOps. A gente não falava nem muito essa palavra. E aí veio o grande desafio do crescimento. Putz, uma empresa que cresce, dobra cada ano, cara, hoje nós somos em 300 pessoas. Como que a gente faz a manutenção do quê? Dessa cultura. Porque, na realidade, DevOps, claro, tem várias ferramentas ali incluídas que a gente tem que trabalhar com a parte de automação, teste, CI, CD, uma sopa de letrinha infinita. Mas, na verdade, o que acontece é a questão da cultura. O quanto a gente está junto para resolver um problema, para tentar desenrolar as coisas, para que as coisas simplesmente aconteçam da melhor forma e não fique mais um jogo de empurra. Então, esse é um dos maiores desafios de uma empresa hoje que tem 300 funcionários na área de tecnologia. Se for falar no iFood inteiro, hoje tem, acho que, 1.700 funcionários, se não me engano. Então, esse é o ponto de DevOps que é um dos maiores desafios tanto da parte de gestão, cultura, pessoas que estão entrando junto com o RH, junto com várias áreas da empresa. Bom, mas vamos falar um pouco de tecnologia, né? O que a gente usa aí no nosso dia a dia? Aqui, nossos grandes providers, tá? Sendo que a Amazon é a principal, é o principal provider que a gente acaba utilizando. Então, todas as, praticamente toda a plataforma da iFood está na Amazon, mas a gente usa bastante APIs da Amazon e algumas coisas, desculpa, APIs do Google e algumas outras coisas também no Google. A gente não usa só, obviamente, a C2, a gente usa muitas coisas prontas desses caras porque isso acelera o negócio, acelera para fazer uma implantação, agiliza, a gente erra, sim, vai errar várias vezes. Mas acho que errar faz parte do negócio, mas tem que errar rápido e recuperar muito rápido também para que isso não ocorra rotineiramente. Para desenhar e traquear todos esses caras, a gente usa Terraform. Hoje foi uma escolha que a gente fez há três anos atrás, basicamente, a gente está... A gente tem uma grande cobertura com o Terraform. A gente está recaturando ele e tal, até porque ele está melhorando muito, né? Ele não saiu nem a versão 1.0. Alguém usa Terraform? Putz, maravilha. Alguém usa 1.0? Me fala aí que eu quero. É, então, assim, eles estão melhorando bastante. Acho que você está vendo muita coisa interessante que vai ajudar no nosso dia a dia as automações, não só de criação e agilidade das coisas. Chef, o Chef a gente usa há muito tempo, tá? Desde que eu entrei no iFood já estava implantado o Chef, lá com o pessoal do grupo, que acabou implantando. Lá a gente... Acho que ainda grande parte do nosso parque ainda está rodando com o Chef, tá? Com a gestão de automação, ali, de configuração. Então, isso ajuda a gente a manter um parque bem estável, digamos assim. Hoje a gente escala muito. E esse cara é muito requisitado. Então, hoje ele funciona super bem. Mas, de repente, ele não é o cara que vai resolver a gente para frente. Então, hoje já está com Kubernetes e, obviamente, containers. E, cara, com o crescimento, com a quantidade de pessoas, quantidade de linguagens que a gente vai ter e a autonomia que os times têm dentro do iFood, é praticamente impossível você ficar escrevendo receitas de forma rápida para cada coisa. Então, o Kubernetes ajuda bastante nisso. A gente tem um grande desafio em cima disso. E a gente está trabalhando bastante em cima disso. A gente já tem parte do parque já com o Kubernetes. Mas a gente tem que evoluir bastante ainda para pensar em robustez. Uma das coisas que acontecem no iFood é ah, vamos lá botar um Kubernetes. Cara, vai vir pancada em cima desse Kubernetes. Então, acho que esse é o grande desafio hoje no iFood. Não é simplesmente implantar uma coisa. É implantar, testar e, cara, acompanhar muito de perto e deixar isso daí o mais robusto e minimizar os riscos da melhor forma possível. E, obviamente, CI e CD, mas não só para software. A gente fala muito de CI, a parte de testes e tal de software. Mas, cara, infra hoje é tudo essa code. Ou todo mundo quer chegar no essa code. E o quanto time de infra está retratando os seus códigos também. Acho que isso é um mindset até um pouco diferente. Às vezes a gente cobra bastante os times de desenvolvimento. Porra, testa... Desculpa, porra, mas... Testem seus softwares, etc. Mas, e o time de infraestrutura? É muito fácil botar o dedo no outro, falar assim, porra, testa, não faz cagada. Mas, se o nosso a gente não está testando também. Então, vale também a questão de olhar para dentro e ver o que a gente pode melhorar com essas tecnologias todas. Bom, basicamente, eu vou ter que ler o resumo. A gente tem mais de 300 aplicações, mais de mil instâncias durante o pico. Isso daí é extremamente escalável no nosso ambiente. A gente vai e volta o dia inteiro. O time de suporte ali que vai falar. A Tati vai falar bastante disso aí. Ela tem um desafio extremamente agressivo em um ambiente que é DevOps, tentar conseguir botar um processo. A gente tem mais de 300 deploys com zero downtime. Se tem problema no deploy, ela vai falar depois. Na automação, acho que a gente conseguiu chegar em uma robustez, mas tem muito que melhorar ainda. A gente roda muito multi-region e multi-account na AWS. E os hard limits da nuvem é bem complicado para a gente. A gente bate em limites da nuvem. E é sempre ruim quando a gente bate nesse limite. Não é infinito, não cai nessa pegadinha. Porque uma hora, se o seu negócio vai crescer de tal forma, você vai chegar nesses desafios de limites. Independente de onde você esteja. Muitos servers que estão usando, transformação, Lambda, S3, etc. E Kubernetes, Chef e Terraform. Mas em tudo é bonito, assim, né? Essa é a parte maravilhosa que a gente fala. Putz, é cara. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco de infra antes de virar SRE. Ou, bom, infra, whatever. Como que é os nossos processos lá, na verdade. Como que é? O que o meu time é responsável de fazer? Na verdade, o meu time é responsável em dar um pouco de mais aceleração para os times de desenvolvimento conseguirem operar todas essas ferramentas e também gerenciar esses ambientes produtivos. Tá? Como? Bom, obviamente, com alguns padrões. E, obviamente, com um nível de segurança ok. Tá? Não adianta você falar assim, ah, putz, vai lá, pega administrador e faz de qualquer jeito. Cara, uma hora o seu time de operação vai ter que voltar e arrumar a casa. Isso é fato. Porém, se o seu time de operação não está pronto para isso, vai acontecer. Porque o seu negócio está pedindo para você evoluir e você não está pronto para isso. Bom, como o que é no iFood? A gente abre o código para todos os desenvolvedores, questão de GEF, Terraform, entre outras coisas, e ele simplesmente trabalha com o request para o time de infraestrutura e o time de infraestrutura leva para frente ou não leva para frente. Beleza. Lindo há dois anos atrás. Lindo com o time de quatro pessoas em infraestrutura e cem pessoas em desenvolvimento. Mas, cara, triplica. Quando você vai ver a fila, você chega segunda-feira, você abre o computador e você fala assim, cara, tem mais de vinte por request para eu analisar. Tem mais de... Isso de plataforma. Mais de vinte de chefe. Mais de... Cara, seu dia acabou. Basicamente isso. E essa é mais ou menos uma curva. Essa é uma curva que eu peguei lá. É um gráfico antigo. Então, assim, muitos por request para a gente ficar provando. E é um trabalho chato. Analisa código e vai para frente. Putz. Cara, está aí a pegadinha, né? Então, isso começou a se tornar extremamente lento. Tá? Extremamente lento e chato de se trabalhar. Tá? Putz, você tem o time extremamente capacitado do lado de infraestrutura. E o negócio querendo aceleração e está extremamente lento em uma ponta que não precisava ser lento. E aí a gente teve uma sacadinha. Putz, vamos começar a falar de SRE um pouco. A gente começou a ver... A gente começou a fazer os estudos. Alguém está acostumado com o SRE? Tirando o Daniel ou não? Levanta a mão, cara. Ninguém mais está acostumado. Ninguém nunca viu a parte de SRE, do Google. Ninguém leu, ninguém implementa algumas coisas. Bacana. Tem algumas pessoas aí trabalhando. Então, o TOI é basicamente trabalho repetitivo, inútil, que você fica fazendo no seu dia a dia. Tá? Que você fica ali... Cara, todo dia eu perco grande parte do meu tempo fazendo a mesma coisa. Então, ter 30 pull requests um dia, é todo dia fazendo a mesma coisa. E fazer a mesma coisa durante muito tempo, é chato pra cacete. Tá? É muito chato. Beleza. Acho que tem vários casos. Esse caso que eu falei de pull requests e de terraform e chefe, acho que é só um dos casos. Tá? Beleza. Mas da onde veio essa mudança de SRE? Não veio só disso. A gente não veio só simplesmente da demanda técnica, entre outras coisas. Mas sim mais de uma necessidade, de uma aproximação ao negócio. Tá? O que as pessoas técnicas são? Extremamente técnicas. Estão cagando. Ah, deixa eu fazer aqui o estado da arte do terraform. Não, você não está entregando terraform. Você está entregando algo para o negócio. Você está entregando coisas que você quer agilidade, coisas que você quer escalabilidade. Várias coisas que você vai entregar pro negócio. Se vai ser com terraform ou com CICD, pra fora pouco importa. Pra gente importa bastante. Porque a gente quer usar a melhor ferramenta. E a gente acredita que essa é a melhor ferramenta. Mas pra fora o que eles querem é agilidade. Mesmo que se você estivesse fazendo manual de forma extremamente rápida, pro negócio estava bom. Mas pra gente, a gente vê que isso não escala também, né? Em quantidades. Então, o primeiro passo foi essa necessidade de aproximação com o negócio. E o descontentamento dos times de desenvolvimento. Eu não consigo saber com 300 pessoas de desenvolvimento, com praticamente 15 times de desenvolvimento. O que é mais prioritário ou não? Você ser no funil. Chegava no time de SRE, simplesmente era infra na época. A gente mudou há pouco tempo o nome. As coisas a gente mudou. A dinâmica a gente mudou há bastante tempo. Mas as coisas a gente mudou, o nome em si a gente mudou há pouco tempo. Então, assim. Eu não sei se a necessidade do que o cara de marketplace tem é mais importante que a necessidade do cara de restaurante. Do que o cara de logística. O que isso gerava? Putz, tudo é prioritário. O que eu faço primeiro? Eu sou funil. Beleza. Vamos tentar resolver isso daí. E por onde a gente começou? A gente fez o split do time de SRE, basicamente. A gente começou a botar SREs dentro dos times de desenvolvimento. Pra quê? Pra que o time de desenvolvimento tenha também autonomia de ponta a ponta. Faltava uma perninha de autonomia ali também na brincadeira. Em vez de serem funil, ela tá lá e ele gerencia o backlog e priorização desse cara. Então, assim. Foi a primeira pegada que a gente fez. E aí também mantivemos pessoas fazendo projetos. São projetos cross, que a gente fala. A gente entrega ferramentas default ainda dentro do iFood. Pra que todos os times usem. Um exemplo, eu vou falar, tipo. Como que eu uso Kubernetes lá no iFood? Putz, esse time que entrega o ferramental, acaba fazendo uma automação. Que se o cara seguir os guidelines, ele não vai ter problema nenhum até chegar em produção. Então, assim. Ele não precisa da gente, em teoria. Na prática, acaba acontecendo porque são skills diferentes, detalhes diferentes, de coisas, às vezes, diferentes que precisam. Então, isso é um grande desafio lá dentro. Mas o primeiro ponto que a gente fez foi realmente expletar esses times. Só que a gente falhou, na verdade, né? A gente teve uma falha muito grande. Que foi o quê? Os SREs dentro dos times, eles ficaram sem muito desafio técnico. Pensa que um cara sênior, especialista, que manda de terraform, manda de N coisas, ele trabalha pra fazer task, basicamente. O problema não era só o SRE lá dentro. O problema também era a forma que o time de desenvolvimento tratava o SRE. Acho que essa é uma discussão que a gente tem bastante. Essa visão de cara. Coloca o cara dentro do seu processo, nas suas deles. Trabalha junto com o cara. Faz essa comunicação como se ele fosse do seu time. Esquece, ele não é do time de SRE. E aí o cara começou a ficar sem muito desafio técnico ali fazendo task. Esquece, putz, aplica o terraform pra mim. Acho que esse era o trabalho maior que o SRE tinha dentro do time. E, na verdade, a visão é muito diferente. A gente quer que o cara vá lá e que ele vá discutir a solução. Porque, muitas vezes, as soluções vêm do SRE. Vêm de uma discussão que não vem só do cara. O cara em desenvolvimento, ele tem uma visão, sim. Mas, de repente, ele não conhece no detalhe as ferramentas da nuvem que podem te ajudar e te acelerar os negócios. Então, assim, conversem juntos. Pensem que vocês são do mesmo time. Então, essa visão era bem complexa lá dentro. Bom, como foi a primeira reação? A primeira reação foi a gente começar a mensurar a TOI de SRE. Foi a primeira coisa que a gente pegou e implantou. A gente falou assim, cara, precisamos mensurar o que a gente fica fazendo repetitivo, o que é chato, o que é putz, o que é pull request, ou as coisinhas que dão problema todos os dias, o time do suporte aciona a gente, entre outras coisas. Vamos tirar essa carga de trabalho, inicialmente, e vamos começar a balancear entre projetos e demandas do dia a dia. Obviamente, a gente não foi para e-book, como você pegar leu do Google lá, é um ambiente pouco, é pouco não, é bem diferente. Obviamente, você tem que trazer, tropicalizar para a sua empresa, digamos assim. Como que a gente fez? Como que a gente faz hoje, na verdade? A gente faz através de days, basicamente. Putz, nem tudo tem task no iFood. Acontece tanta coisa no iFood num dia, que não dá tempo também só para você documentar tudo. Deveríamos fazer tudo? Deveríamos. É lindo, quem sabe um dia a gente chega lá. Porém, a gente ainda roda numa velocidade startup. Esse é um dos grandes desafios de implantação de processos dentro do iFood, essa velocidade de startup, velocidade de novas coisas, de novos produtos. Isso acontece também no nosso time, as coisas vão acontecendo. E eu acho que nem tudo também precisa ter teste, mas acho que a gente precisa, pelo menos, alinhar e ver o que está pegando. E acho que nas days, coisa de dois minutos, no SRE falando, você já pega muita coisa que você fala assim, cara, isso a gente deveria fazer outra coisa. E não focar nisso daí. E claro, a gente não pode deixar de resolver. Ah, beleza, agora eu não vou aplicar nenhum por request. Se não, cara, você vai parar o cara. Mas não é esse o caminho. E além disso, a gente classificou esses caras, esses eventos de toil em low, medium e high. Sendo que low são eventos que não afetam, mas é um incômodo. Exemplo, cara, uma letra que está mal calibrada. Por que que não arruma? Tipo, o time de suporte todo dia vai mandar no seu canal do Slack, lá e fala assim, ô, alertou isso daqui, ô, alertou isso daqui. Então assim, cara, arruma. Você não quer, os caras são chatos, tem que ser chato mesmo, porque ele está fazendo errado. Mídia são tarefas que a gente perde muito tempo. Exemplo, por requests. E high são coisas, acionamentos que a gente poderia ter afetado a plataforma ou afetou a plataforma. Por que poderia? Cara, você deixou de fazer alguma coisa. Se afetou, você deixou mais ainda de fazer. Ou então, o dia a dia dos desenvolvedores. Ah, um exemplo, parou o processo de deploy, parou o processo de pipeline, deu uma falha no deploy, deu uma falha em alguma coisa. Isso é uma coisa que, putz, você para às vezes o time de desenvolvimento, não consegue fazer uma esteira de teste perfeita, porque tem uma falha na sua automação. E normalmente a gente negligencia muito isso daí, né? Mas isso daqui é uma coisa que tem que funcionar. Tem que ter confiabilidade para que as pessoas queiram usar essa ferramenta. Senão as pessoas vão querer dar bypass na ferramenta e usar a sua ferramenta, porque ela com certeza vai ser a melhor que a que você está provendo. Um exemplo só de mídia, aquela parte de pull request, foi uma coisa que a gente fez, a gente criou obviamente pipelines ali para quê? Grande parte dos problemas de pull request era sintaxe. O cara abriu um pull request, o desenvolvedor abriu um pull request, e na hora que a gente ia provar era sintaxe. Cara, coisa besta. Bota num pipeline, abriu o pull request, faz o teste validente lá, acabou. Ah, deu certo, putz, vamos para frente, deu errado, vamos para trás. Claro, o Terraform é o administrador do sistema, você vai falar assim, cara, vou destruir isso daqui. Não é tão simples assim, você fala assim, ah, pode tudo, calma. Tem os pontos de risco. Imagina se você vai deixar o cara gerenciar a DNS do ifood.com.br, assim, calma. Então tem umas validações de segurança que a gente fala assim, não, vamos dar um passo atrás e tudo bem, fazer manual. Porque o Toyo, nem tudo que é repetitivo também é Toyo. Tem coisas manuais que você pega e você fala assim, cara, vai ter que ser manual, vai ter que ser um double check, ponto final. E bom, a gente fez isso tanto com o Terraformer como com o Chef, cara. Com o Chef hoje a parte de software, se o cara simplesmente não bota senha, não bota... É basicamente senha credenciais no texto lá do Chef, basicamente vai para frente. A mesma coisa acontece já com o Kubernetes. Puxa, ele vai lá e escreve lá a parte de configuração dele. E não tem secrets em texto puro, cara, vai para frente, vai para a esteira. E aí quando ele precisa botar secrets, ou ele vai acionar os times responsáveis pelas secrets, né? Que nem sempre é só o nosso time, pode ser o time de banco de dados, entre outros. Ou então, ele vai acabar acionando o SRE dentro do time dele para ajudar ele a resolver esse problema. Com isso, cara, a gente conseguiu balancear muito mais a vida do SRE. Basicamente hoje ele diminuiu muito essa carga de coisas repetitivas. A gente não mensura exatamente que nem o Google mensura lá, tá? A gente mensura do nosso... A gente na verdade não tem nem esse número exato, tá? Mas assim, só pela questão do sentimento e felicidade das pessoas e feedback, você já sente um pouco essa mudança de paradigma. Então hoje o cara consegue pensar, putz, como que eu vou monitorar a plataforma do cara melhor? Pô, como que eu vou botar um Prometheus lá para fazer e pegar a anotação de negócio da plataforma do cara? Quantas falhas... Porque para o negócio, a hora que você olha o monitoramento, para que serve para ele? Quantas falhas de criação de conta estão acontecendo? Quantas falhas... Quantos erros estão acontecendo? E se você ir para baixo nível do negócio, está na parte técnica isso daí. Se você ver quantos erros está dando a sua plataforma, essa grande quantidade de plataformas aí, esse grupo de plataformas de acount, pô, você tem um sistema de acount que são 50 sistemas, quantos erros está gerando? E é isso que está gerando a falha em criação de conta, a falha em update de conta. Então assim, é um negócio meio retroalimentado ali. Bom, a gente parou por aí. Dentro do time e ainda de SRE, a gente trata tudo que é high como um error budget para a gente. A gente não definiu ainda SREOs, essas coisas assim, a gente está em um momento que ainda a gente está em discussão, um momento de virada de ciclo para a gente, a gente sempre faz pós-mortem das nossas falhas dentro de SRE. Eu acho super importante isso daí, principalmente os pós-mortem, para as pessoas que vão entrar, para você não repetir essa falha, e para você ter um plano de ação, mesmo que ele vá demorar oito meses. Porque se você não vai fazer nada, você vai falhar de novo na mesma coisa. E é muito chato falhar na mesma coisa. E os próximos passos é conseguir transbordar, acho que toda essa parte, para a parte dos desenvolvedores, dos times de desenvolvimento. Para a gente conseguir ter esses SLOs, SLAs, dentro das plataformas. Porque, cara, só do SRE é uma coisa muito técnica, porque para o negócio, está aqui a falha. Está aqui o seu cliente feliz, o SLO, está ali o seu cliente praticamente ficando triste, e se cair, bateu no SLA, caiu. Caiu a plataforma, parou de cair pedido para o iFood, e aí a gente tem um problema bem grave. Bom, pessoal, era isso. Desculpa aí o emaranhado de slide. Obrigado aí. A gente teve lá no TDC em Porto Alegre, aí a gente falou do IPO, né? Que ia ter que escalar o iFood e tal. Você queria falar o que mudou de lá para cá? Em relação à equipe, ao SRE? Bom, o IPO, cara, é uma coisa que a gente, obviamente, vai chegar em algum momento. A gente não está pronto para isso também. O IPO, quando chega, ele vai dar uma... Em alguns lugares da plataforma, você vai ter que dar uma segurada na brincadeira. A gente não está nesse momento de dar uma segurada na brincadeira. A gente está se preparando aos poucos para chegar nisso, mas a gente não está dando uma segurada na brincadeira. Quanto ao time de SRE hoje, cara, a gente foi em novembro, ano passado, eu tenho mais... Hoje eu devia estar com cinco pessoas, eu estou com doze. Então, assim, um monte de vaga aberta, fica a dica aí, quem quiser se matar lá com a gente, valeu. Então, assim, é um desafio gigantesco, porque para onde vai crescer isso daí, se dobra todo ano, a ideia, de repente, é... se dobra é fácil, a gente vai duplicar. É mais ou menos essa a cabeça. Mas o IPO ainda não é algo... Acho que a gente está se preparando muito mais como empresa, outras áreas, do que tecnologia. Obrigado pela palestra, primeiramente. Eu queria saber um pouco de como que vocês lidam com a ansiedade de área de negócio lá, com a equipe de SRE, e as entregas, não sei como que é nesses quatro anos aí. Bom, é... Sempre uma unidade de negócio sempre muito ansiosa. Hoje, na verdade, o time de tecnologia, a ideia é que esse time de tecnologia seja o negócio. Tem que ter uma virada um pouco de simplesmente, ah, tem os caras de negócio que definem as coisas. Cara, o time de tecnologia tem todos os dados para ajudar na tomada de decisão. Então, cada vez mais os times de negócio que você fala são as pessoas que estão dentro dos times de tecnologia, já de desenvolvimento, tem pessoas de produtos. A gente trabalha meio que com squads lá dentro. Então, vai ter cara de produto, cara desenvolvedor, cara de teste, está tudo meio que misturado. E, obviamente, tem outras pessoas de outras áreas. Tipo, o cara de marketing que quer fazer uma grande campanha e você precisa mudar a sua plataforma. Então, assim, a ansiedade é gigantesca. A ansiedade é extremamente grande. Ou vai para frente ou não vai, que eu acho que é o grande risco da brincadeira e a plataforma cair. está muito mais na mão desses times do que na mão do time de SRE. O time de SRE vai apoiar o cara a ele colocar a plataforma. Se ela vai dar certo ou não, é outra história. Um lado bom hoje no iFood, que foi um trabalho de mais de quatro anos, hoje trabalha bastante com micro serviços. A Tati vai me matar, o que eu vou falar? Mas quando cai, ela vai falar a parte de suporte depois lá e ela vai me matar. Tipo, cai a parte de listas do iFood de promoção, não afeta fluxo de pedido. Quando o cara da tecnologia olha e fala assim, puxa, chegamos no ponto legal de micro serviços. Para ela, ela está vivendo um inferno astral porque tem um monte de gente enchendo o saco dela. Mas para a gente, isso dá uma confiança na questão de aceleração. Mas sim, a gente corre riscos. E esses riscos, assim, puxa, grande parte dos riscos a gente corre, está dando certo. Beleza? Mas temos muito estresse contar essas coisas lá dentro. Amém. Vamos lá.